Acabei de perder o trem, estamos indo na região central de São Paulo E meu trem já foi, vou esperar o próximo né, vamos lá Aqui na estação da Sé, eu estou indo aqui ver aqui umas livrarias aqui na região central Mas muita gente né, hoje o pastor Roberto, o pastor Marcelo estava falando sobre Que poucos são os evangelistas né, que estão fazendo trabalho na região central de São Paulo Literatura etc né Ontem nós tivemos, ontem, ontem aliás, nós tivemos lá na Interlink E a diretora também falando sobre essa carência de evangelistas em São Paulo E aí pessoal Estou aqui na praça central, na praça da Sé Dei uma volta Dei uma volta pela praça central, estava dando uma volta aqui Dei uma volta por lá, rodei Queria encontrar evangelista né Coisa que eu gosto de fazer Eu sei que aqui tem bastante evangelista Eu sei que nessa praça central tem gente que vem Tá Mas impressionante hoje, não sei se é o quadra da chuva, o frio Mas eu não achei Tem esse movimento aqui que é político Tá Mas impressionante, era pra ter né Alguém fazendo abordagem Evangelismo pessoal Aqui na central, no coração de São Paulo Na praça da Sé Tá Quero deixar essa palavra pra vocês Gente Necessidade é muito grande De alguém que possa fazer o trabalho Tá Como eu falei, eu falei no vídeo São Paulo é a Nós é Aqui em São Paulo É a 16ª cidade em número de evangélicos Quer dizer, tem a necessidade Pelo número de população de evangélicos Nós temos ainda pouca igreja em São Paulo Então nesse aspecto É necessário um trabalho de rua É necessário abordagem de rua Porque senão Você vai ter uma população bastante grande Sem ter o acesso ao evangélico Então Deixo aqui Vou continuar andando Vou andar um pouco lá pro outro lado Tá bom E trazendo um pouco essa realidade pra vocês Vamos lá Olha só Segundo a revista Povos e Línguas A cidade de São Paulo Ela tem 16% de evangélicos E essa quantidade De pessoas, né De porcentagem Gera um problema Porque você vai ter em regiões Que tem Você vai ter bastante evangélicos Você vai ter Igrejas grandes Que trabalham Faz um bom trabalho E há uma centralização Em determinado ponto Enquanto que Muitas regiões Você não vai ter Uma quantidade maior De igrejas Além disso Nós temos um outro problema Que é o problema de igrejas Que fazem muitos trabalhos Internos São trabalhos Que não são trabalhos Do lado de fora Na rua São muitos trabalhos Voltados a Atividades internas Dentro do templo, né Então, amados O que que acontece? O que que gera isso aí? Você vai ter um número Grande De pessoas Que elas não têm Contato Elas não estão tendo Aquele devido Contato com o evangelho Eu passei agora Nas estações lotadas Gente, eu fiquei pensando, né Quantas vezes Uma pessoa dessa Ela tem Um contato com o evangelho Quantas vezes Por mês Uma pessoa dessa É abordada Por um evangelista E alguém fala de Jesus Para essa pessoa Tá Então, para e pensa Uma população Como essa de São Paulo São 16% Tá Que são evangélicos Muitos Existe uma estatística Eu tava vendo esses dias Um evangelista Tava colocando sobre isso Ele não deu a fonte Mas eu acredito Que ele sabe muito bem O que que tá falando Mas existe uma estatística Que chega a quase 90% Dos crentes Passam o ano inteiro Sem falar de Jesus Para uma pessoa Que não é crente A pessoa chega Fala de política Fala de futebol Vai na padaria Vai em qualquer lugar E não tem Aquele contato Para falar de Jesus Com essas pessoas Isso vai gerar o que? Esse 16% De evangélicos 90% Dessas pessoas Não falam de Jesus Então O número das pessoas Que são abordadas Na rua É pouquíssimo O número de pessoas Aqui em São Paulo Que tem O contato com o evangelho É pouquíssimo Tá Então a necessidade De que se levante Evangelista De gente fazendo A pregação Do evangelho Se não A gente vai ter Aquele número grande De igrejas Você vai ter um número E aí você vai falar Não, mas o Brasil Tem uma Mas as pessoas Não estão tendo Acesso ao evangelho Olha só Um tempo atrás Eu estava no Rio de Janeiro E a gente viu Um bairro Uma missionária Nos levou Um missionário Nos levou Num bairro E ele falou assim Passou quantas igrejas Você imagina que tem Nesse bairro Eu falei Não tinha ideia Ele falou Era um bairro assim Não era muito grande A gente dava para ver Uma vila Ele falou assim Tem mais de 90 igrejas aqui Agora o problema É que aqui Quase ninguém sai Para evangelizar Normalmente as igrejas Elas são abertas E Uma igreja Fica tentando Tirar membro da outra Não há o trabalho De evangelismo nas ruas Você viu Passei aqui na área central Não encontrei Está um frio Tudo bem que está frio Eu acredito que hoje Hoje Se você sair em Santa Cruz De La Cerva Você der uma volta Em feiras e mercados Em Santa Cruz Depois de muito tempo A gente trabalhando Você vai encontrar Um número Até bastante De evangelista No meio da rua Distribuindo folheto Em muitos outros lugares E infelizmente Aqui você não tem Passei na Praça da Sé Estou filmando aqui Aqui é o Alguma coisa da justiça Então Você não tem gente Abordando Isso é uma É uma tristeza Isso Então eu quero animar você Você poder ir para a rua Você poder fazer um trabalho De abordagem Você poder solicitar O Você poder solicitar Material evangelístico Poder levar o evangelho Na rua Vem para uma praça Dessa aqui Você vem para uma praça Dessa As pessoas estão aí Muitas vezes Tem gente ali Não estou dizendo Que só aqui no centro Mas você pode ir No bairro da tua cidade Você chega aí Numa praça Leva o evangelho Para a pessoa Aborda a pessoa Fala de Jesus Entrega um folheto Diz que Jesus ama essas pessoas Tá? Isso é muito importante Vamos lá Continua andando aí Vamos lá Olha amado Essa rua aqui Antigamente Isso aqui era lotado De lojas De gente Vendendo material Bíblia Livro Etc Olha só Desertão Isso aqui é por causa Que o pessoal está comprando Pela internet Entendeu? Hoje o povo está comprando Muito mais pela internet Tem algumas lojas Só tem uns Umas galpões Ali para baixo Que eu vou dar uma olhada Vou olhar Procurar Bíblia em espanhol E hoje É assim Hoje você não encontra mais Quase em meio da rua Aqui Estou saindo aqui Da Conta Zeta Conta Zeta Acho que é Conta Zeta Aquela rua ali Onde só tem Livro evangélico Bíblia Tem uma rodada Lá atrás de Bíblia Tá difícil Claro Mas é assim Vamos lá Vamos lá Quando eu venho aqui em São Paulo Eu procuro comprar Livros Sobre missões Só que é assim Impressionante Você não acha Você não acha Nas livrarias Eu entrei em livraria Cada livraria Perguntando sobre Livro de missiologia Livros de missões Que ensinam sobre missões Não tem Acho que a livraria Onde eu mais Em todo esse tempo Rodando pelo Brasil A livraria Onde eu mais encontrei Sobre missões Foi Na cidade de Aracajú Uma livraria em Aracajú Nem aqui em São Paulo Você não encontra Quer dizer O rapaz falou Que não tem Por causa Não tem procura É a tristeza O povo não quer aprender Sobre missões Aí depois Você quer fazer missões Estamos aqui Embaixo da Da Sé Aqui em cima Na Praça da Sé Eles estão dando Alimento Para o pessoal de rua Meu Aqui está Tipo uma cracolândia Aqui em cima Mas Rodamos bastante Rodamos bastante Aí pela cidade Fui em livraria Eu e a minha busca De livro de missões Tem que rodar A gente não acha Mas assim Eu procuro muito Sobre livro de missões É difícil achar Não é fácil não Vamos lá E aí E aí Tchau, tchau.